Boa noite, meu filho. Pela espetrava. Interrompido de um asquilhante e um beijo dele. Fica o mensagem dele, cara. Tá aí o jogo de trava. Mas olha só o gato de cheiro, cara. Tá saindo chamas daquele prédio lá. Uma fumaça bem negra, ó. Vamos lá. Sai da frente, soldado. Ô, filho. Ele deixa pra ele ir na frente, cara. Olha lá o cara lá, ó. Foi. O dali já foi. Não caiu, não, né? Agora tem que dar um bocado de tiro desse cara, velho. Abaixa, abaixa. Suspeio de dados. Uh, na miola. Vai, vai, esquiva. Não é pra pular, não, indivíduo. Dá uma arma aqui, ó. Isso, impressionante, eu sei não. Vai, soldado. Dá cobertiço. Bora, avança, avança. Vamos, 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 vamos. Postura. Vai. Parece que os caras aqui, né, só ali, velho. Vamos, para aqui, ó. Dá outro pra conseguir. Vai, vai. Vai, soldado. Eu vou fazer isso lá, gente. Não passa, não. Aqui, ó. Eu vou fazer isso lá, velho. Ih, ahu. Rudei. Peguei ele de torta, velho. Ó, vamos, 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 vamos. Ih, 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 ele explodiu. Que raiva, maravilhado. Abaixa, abaixa. Vamos pegar ele. Já vou explodir esse caminhão daqui, velho. Tu acredita? Tome. Olha lá, ele deve estar... Eita, explodiu. Receba outra pra conferir. Peraí. Mais uma. Calma, calma que eu já vou, soldado. Dá cobertura aí. Enquanto eu tô explodindo a galera aqui do lado do muro. Vocês vão em isso. Vai limpando a área, velho. Deixa eu ver se pegou mesmo ele. Pegou lá, galera. Tu viu? Aqui eu vou passar. Vai, vai, vai. Seguindo, velho. Olha lá, ó. Só na cabecinha, viu lá, ó. A pontinha vermelha subindo dele. Olha lá, ó. Esse tá, velho. Passa, passa, passa. Assim, ó, soldado. Segura a minha cara. Segura o dedo pro gatilho. Isso. Ah, gente novo. Confere. Vai, meu Deus doido. Corre, corre, corre. Essa, essa, esse, esse aí. Olha lá. Ui, sabão, não dei nada. Não cai, não, velho. Pra você tá usando dez coletes, porra. Caralho, olha. Olha lá, correu um. Não deixa, não, soldado. Vai atrás dele. É armadilha. Jogar uma granada. Abaixa, abaixa. Ocho, abaixa aí, soldado. Fica atrás da parede aí, segura a granada. Isso, dá outra aqui, ó. Boa. Agora, levante e pega aqui, lá em cima, ó. Caralho, diabo. O cara é o que te tira, vai lá. Meu Deus. Eu vou pegar aquele aí, ele tá no carro primeiro, ó, ó, ó. Sacar só, ó. Puxa, ele tá na friga certa, um gatilho, soldado. Eu vou pegar aquele lá em cima agora, galera, ó. Uh, já foi, pai. Tem outro aqui atrás do ônibus. Olha o gerenço, soldado, velho. E o gravador de tela. E o gerenço, olha aqui, ó. Vai pra onde? Vai pra onde? Não morre, não, velho. Tanta rajada que ele ativeu. E caiu aqui, ó. Corre, põe. Esquiva, esquiva, esquiva e gira. Abaixa, respira, soldado. Aqui, ó. Ai, cor de dano. Não vou perder, não, velho. De novo, não. Vou pegar ele. Ó. O gê quase nem é nada, velho. Não sobe nada, velho. Aparece tanto tiro do lugar pra ir. Toma. Não, não, não. Não, 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 não. Guarda ele pra fora, guarda aí. Ó, lá, conta só. Meu Deus, é a procuradora, Tônia. Vai, soldado, avança. Filho na cabine telefônica. Caralho, que pena. Levanta e dá nele. Boa. Aí furou a cabine até a zona. Olha lá, agora. Olha lá, ó. É, tá saindo a ponta e cinquenta. Agora tá aí a ação dele. Deixa eu baixar aqui. Calcular um meio de um pontozinho ali. Corre, soldado. Gira, 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 gira. Ah, porra, foi, perdi, velho. Jogo é difícil, galera. Vou postar um beijo. Um abraço. E... E... Ah, travou. Ah, foi. Tchau, tchau. 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 Tchau.